Fala aí pessoal, beleza? Fala galerinha, beleza? Fala o... Aaaaaaah, galera do YouTube! Vamo lá, vamo lá, competente! De competente o Fundo é esse aí! Ah, meu Deus, não! Pera aí, galera, silêncio aí! Tamo gravando aqui um vídeo! É, os caras ficaram silêncio! Não era meio falso? É, era mesmo! Bora, bora! Vai, vai! Vai em Deus que ele é justo, bora! Nice! Bora, cã! Tô com C4, tô com C4 aqui, por isso que eu não andei a cara, tá ligado? Pera puta, cara! Liga! Tem caixão! Alfado meio aqui! Garantir aqui o plant! Tira a cara, Tózinho! Tira a cara pra ganhar! Tem um minhadão, viu? Ei, banana, banana! Dois, banana! Alfadão, Alfadão! Menino 65 de Oxon! Pera aí! Aaaaah! Novo ali! Pô, ninguém matou de nada! Galera, vamos ter calma, concentração! Agora a gente plantou a bomba, agora fazendo um eco seco! Vamos todo mundo tapete! Pula areia, eco seco! Compre a nato! Porque o próximo a gente jogar armado! O bagulho é doido, man! Tá falando no voice? Tô! Ah, é que eu bloqueei tudo! Pô, eu ralfei todo mundo, velho! Eu ralfei todo mundo, velho! Tapete, tapete, caiaria! Tapete, caiaria! Bora, bora! Vamos garantir o plant! Vai, time! Competitivo das doenças! Mano, agora dá pra quem tá com 100 HP! Se tiver! Tapete, galerinha! Bora, clan! Sovra-lo! Ah, subiu, subiu! Ai, carai! Valeu, valeu! Valeu, valeu! Valeu, valeu! Agora dá bom, agora dá bom! Dá um beijo na boca do TR, tá ligado? Virei a linha! O cara fez AWP, foi? Não tem feio não! Bora dominar a banana, não tôzinho! Tem só que a gente engana pra tu, pô! Bora, bora! Dominar a banana, nós ganha um round! Ou, se alguém tivesse tido esse vídeo aqui, e quiserem ter uma faca de presente, a gente tá aceitando! Eu peguei ele na descrição! Valeu, falou! Nice, garoto! Tem cara aqui avançada! Tem, tá avançado, tá avançado! Tá avançado, tá avançado! Caralho! Tem mais um! Tem mais um aí! Buncha nele, bora! Bora, bora! Buncha nele! Buncha no e-mó! Buncha no e-mó! Buncha no e-mó! Fala aqui não mais! Cuidado! Volta aqui! vai atirar a cara tem o vindo banana tem o verde, Josh tem o negro vindo 2 banana 1-50 nossa, mano, meu spray tá um lixo não, cara, não ai covê no QNX a flash foi boa, ali era a intenção, era aquela, né se o cara fosse rujar em mim, tá ligado ah, gostei ali eu aprendi com os caras da SK confia no QNX que o bagulho é o programinha tá bem configurado mf, mf, mf tá com esse quadro solo é eu guardo, droquei aqui já avançado ai, roxo avançou aqui, avançou aqui tem aqui, na minha esquerda aqui ah, de roxo o cara passou no posto o apartamento é azul, azul apartamento então, pô tinha um cara avançado ai dentro ai, ai dentro tem aqui em cima vai, 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 vai pô, entra ai vem, vem, vem ai, mano tá no buraco, tá no buraco tá no buraco, tá no rato, rato, rato isso aí, pô cuidado, midi cara, é louco tu avançou, louco ali, o cara veio pulou tuas costas eu morri cara, isso é um merda mesmo nada vez, nada vez, nada era eco agora, hein vai, tá aqui, 9 rush o apartamento vai, vai, vai mano, dá pra pegar o cara ali na banana ele tá rushando come on, come on come on bora, criano eu tô fazendo as minhas compras aqui, né não, flash a 9 não, então vai boa nice, viu mangá pro cima, mangá pro cima o bomb olha a triplo olha a costa, criano olha a costa, cara eu tô na merda tem arma aqui no chão, rapaz não tem banana, tem banana dois sai, sai, sai tem outro, tem outro, tem outro nossa CT 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 último sai vazado, tô com 15 valeu vazar valeu falando pra vocês aí valeu falou pra quem fica, meio palmo agora que eu vi, tô 0-3 bora MF, galera eu vou começar pescando meio, aí eu vou pescar um banana sim, isso que eu tô vendo eu vou jogar com esse scout aqui mesmo vamo gol, bora nip galera, bora esse meu cachuche aí puxa aí let's go tu tá etiquetazinho, scout é? scout marca apartamento lá, o cara vai avançar lá no apartamento marca a janelinha lá esse sim nice, nice, nice puxou aqui puxou aqui, puxou aqui, puxou aqui, puxou aqui puxou aqui, puxou aqui, puxou aqui pega a filha da puta tem mais um, tem mais um tem mais um vai trabalhar pro B aí calma, tem uma avançada aí, ó tem uma avançada aqui no mundo pega o pezinho aqui tá aqui, tá aqui, tá aqui calma ele tá aqui, ó tem, 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 tem posso subir vai lá pega, pega, pega pega, pega pega a px, peraí bora voltar, bora voltar 30 segundos, pô, 30 segundos faz aí, mano tem que plantar essa porra vem, alô tira, mano fui lá pro mapa, velho o cara apareceu na... tá, os dois B, os dois B, os dois B tá, os dois B eu fui lá pro mini mapa, o canal do cara apareceu na minha frente, velho que doença, mano fiquei full doente corre, vou pegar sim ó, HS, Josh vai tá com outro cara lá o cara tá marcando lá tá no arco lá arco do triunfo tá pro CT aí, pega ele aí pega cá, 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 cá aí, garoto 0-3 aí, jogou o que sabe fez muito, né, criança a rodada jogou 4 granadas nice, parabéns, vem é, alguém de drop gastou tudo ninguém, ok quer a carrocha eu matei 2, né não, não vou de Mc10 quase que eu mato o terceiro, só que eu fico aí tô com que se controla no Mc10 Mc10 é o creme mano, bora, 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 maniguinho faz mal, toby lá na tô tendo tapete, hein banana? banana ali no jogu knife, fica lá avançado, ó ah, o cara parou, mano nossa, cio olha, é porque ali o fogo é pra todo lado deixa o bangar, deixa o bangar tem aqui em cima tá não tem não pra quem tem que avançar tá aqui, não é, cara Tem uma em cima ai Tem mais um cipá Acho que tem não CT Eu vi pro CT Achei seu ali Pô Tão cara na smoke ali O problema é que a C4 não ta com nós Vocês não ta vendo sério Hello roxo Ei roxo Pronta ai truto Se o cara tiver a fodeu Lama back Esse rosto ta aqui da chanca mais feita Tão não Tão não meu Eu quero cravar la Olha la to Plantei e pronto a penache Nice nigrinha Se não tivesse sido ninguém pô Tinha morrido desgraçado Ainda bem que eu fui logo Ai 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 Nossa eu matei dois tio Olha o meu spray aqui Hãã Melhor melhor Na galinha PSK Boa Tô Taí boa boa Toma auto Tem rushado aqui na 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 Pois mostro, calha em CT Em lado do apartamento Véi Tão lá atras O cara tá na frente, fiquei com medo Corta a banana Tem aqui, Josh, tem, nem smoke Corta a banana Vou bangar, vou bangar aqui Vai costas, vai costas, vai Vira, vira, vira Vira, pegou da costa Duas alpes não Vai, vai, vai Pega a bomba dele, cuidado aqui Seria melhor A gente não tá lá Não faz barulho não, ninguém Tu vem cavalando até aqui e fala Não faz barulho não Cuidado o nip Pra biblioteca Nossa, superi meu microfone, não sei porque Biblioteca, biblioteca, biblioteca Olha esse menino Nice time Animir Não sei porque eu soube meu microfone ali agora Agora eu aceito o drop Ó, dominou o banana ali Os cara fica em choque porque os cara não sabem se o cara vai Lá pro alto e vai banando, tá ligado Aí os cara fica assim, que é, onde é que eu vou A marmita Se alimentar né Não tá fácil matar Pegar meu aqui Olha um tap no meio Ai, não me trava não Eu vou marcar que eu tapei Meu Deus Tava sujo, hein Tava sujo Calma aí, criança Pegou aqui Caralho, eu vi o vagabundo 99 tirei do cara só Calma aí, calma aí Eu vi o pézinho do cara Aí eu atirei Aí pulou Dois almas Dois almas Dois almas Deixa eu pegar Aí, ó A flecha do cara é igual a toda Nem viu, hein Ah, mas é tática, pô É porque tu não sabe, mas isso é tática, pô Ele jogou o que sabe. Faleceu. Herou! É uma galinha ali ou é o pé do cara? É uma galinha. Cuidado, cuidado. Defusando, defusando, defusando. Mentira, mentira. O cara vai voltar, tu viu? Cuidado, mano. O rojo já ia correndo. Foi uma rojo que eu vi e meu fone tá bugado. Não, não ia correr não é que o... O... Laranagem parou. É sério, mano. Tem que dominar a banana. Dominar a banana, né, GG? Bora, Kira, não é tu? Cê gosta de dominar a banana, né, Kira? Bananinha, cê domina de perto, né? Joga o Molotov lá no rush lá do Alckmin. Ó, cuidado do rush mei, hein? Tem um cara que tá rushando toda hora aqui em apartamento, velho. Ah, o manguias, quase o cara. Ai, ai, ai! Que isso? Que? Que foi? Que isso, meu parceiro? Tomei 50 de dano na Molotov que nem tava aqui no chão, velho. É porque quando a Molotov... Nossa, velho. É porque quando a Molotov tá dissipando, ela... Nossa, vou dar uma tap aqui, velho. Dá mais dano. B clear. Tá onde? Tá no plantário, hein? Tá no plantário, hein? Tá no TG. Márca a costa, roxo. Relaxa. Tá marcando costa? Roxo, tô. E o banana? O banana e a costa. Tem AWP. Marca, marca banana roxo. O nome tá de jeito. Vai tocar lá, já. Eu sou o tarado da Alp, não posso ver um Alp no chão, tio Tu quer uma Alp? Não, eu tinha dinheiro, mas tu falou, não posso ver um Alp no chão que eu pego Sai, velho, eu vou morrer, sai Corre, corre, corre Ai, caramba, cara Ah, eu fui brincar, mano Calma aí, lixo Salveu o menino Eu morreu o CT ou não? Não vi nada Caralho, cuzão Tô meio dando tiro, mano, assustando a gente Foi mal, velho, porque tem um top É Se eu tivesse virado na frente, você tinha pegado o cara A vida é assim mesmo Cuidado com o Ruxo, laranja Vai dominar a banana agora, hein Calma aí Marcando só meio Vem cá, vem cá, vem cá, não dá pra ir em cima de sua madeira Vem cá, vem cá, vem cá, sobe em cima da madeira aí Fica aí, fica aí Olha a carro A bug? Não, mano Mangue de quem dá o sol É louco, tio Ah, mano, você tem dois aí, mano Ah, é brincadeira Você tava querendo estourar um outro ali? É, eu não tava aí do outro ali O maluco me deu um tirão, pô, me travou, tu não viu não? Bom, o golme tá com a flecha de corno Ah, beleza Cala a flecha ali, só os corno Ô, louco Beleza, beleza, beleza Cinco alps Ah, não, quatro alps Vamos jogar pra perder agora, vamos jogar pra perder agora Cinco alps, pô, vai, faz cinco alps aí, eu acho Não, zoa não, zoa não, joga essa área aí Zoa não? Quem zoa foi eu, foi? Ah, tu que tá com a flecha de corno E daí? Vou bagar aí todos os rounds agora Passou, mano, banana Eu não tava esperando esse rush aí, mano Era pra ser um rush, eu acho, banana Mas tem um ruim pra eles Opa Aí esse QNs aí da Bolívia também tem, sim Aí chegou o menino de torrinha criando Calma aí, pô Não, o cara se deve ser subido Se eu soubesse que ele tava vivo ali, ainda tinha bangado ele Temer Mas tem aí Vara essa porra aí Se eu tivesse varado Vara bem no meio daqueles dois coninhos ali, ó Pô, mano, vocês compraram várias alps Pra que é isso? Pô, é, mano Quatro alps, mano É só o pai aqui de alps, mano Não, é só pedir, eu dropo, mano Eu tô com o bagulho que eu peguei faz horas Dropa aí pra mim, mano De por mim, nós pés esse jogo aqui Eu tô de boa Dropa aquele Só pra esse maluco lá que vai ser trouxe Eu vou matar o cara, ó Tô falando sério Só porque o cara é o QNs, mano Você não tá confiando Ah, ele comprou um AK e um ALP, ó Ele comprou um AK e um ALP, ó Ele comprou um AK e um ALP, ó Nice Boa Cuidado, ó, verde O cara tá rushando aí toda hora Valeu Nice Vai, pede Mano, vai logo Mano Menino, 95, doido Caralho Cara, que eu mostrei, tu matou? Não Ah, mas 95, esse louco Mal pra solando Meu Deus, esse aqui é pior Meu Deus, que cara horrível Bela banda Como é que a gente ganhou esse round? Eu não entendi, velho Eu não achei Não achei, não achei, não achei Eu já disse que eu não achei Eu não achei Faz a caia Faz a moa, faz a moa, na frente ali, tá ligado? Pra o cara não rushar, que eu vou fazer lá do trás do... Olha o maguiche Faz aqui na frente, vai Nossa senhora O maluco me travou O maluco me travou O maluco me travou, pô Eu dropei o C4 lá O maluco me deu um empurrãozinho pro lá, tá ligado? Ah, já é Ah, já é Bananas Minus 88, joga a granada na banana Ai, pô Tem mais um Mais um banana É 33, ó Ali, cheio Oi Olha Pfff Tu viga quando tu ganha O skin É, mas é só obrigação Uma skin doença lendária Tem um menos 88 ainda, velho O maluco tá lá no fim dos infernos, ele tá bangando aqui, aí Sei lá Tá pra esquerda, velho Tava ele morrendo fogo, não? Ah, não, cara, parecia no mesmo Ah, se ele tivesse Aí papai não aguenta No oceão? Ah, aparece na banana agora, se eu te der uma p*** Pega minha banana Quem gosta de banana aí? Ui, adoro potássio Aí ele se joga Potássio, pô Ele se joga na banana Tem que dominar, né, mano? Se não, ela sai correndo Ah, laguei, velho Minha 66 Banana Temei Avança, avança Que horrível, mano Meu tiro tá parecendo um tiro de... De tozinho É dois meios Olha que parte do meio Nossa senhora Ah não, mano Puxa a banana aí Tem dois ruxados de banana Mano, pega C4 e vai lá Tem dois banana Dois É mais que um E agora, Tazinho? Eu confio Eu tava indo na frente aí, ó Traito Apartamento, pô Tá no quarto Ou ele pulou aí, ó Nossa Eu tirei primeiro, mano Deu um beijo na boca do cara, mano Que isso Nossa, mano Eu te falei, o cara tava ali Era só você me cavar lá Matava ele e saia correndo pro bom Ele que dá um beijo no cara Mas Aí eu plantava antes do tempo acabar E matava os outros dois depois Eu não ia vir Livraria Opa Mano, vou o seguinte Escuta, cal 3 HE banana Primeiro round Quem comprar HE Compre defuse Compre defuse aí, Blastoise Compre defuse Compre defuse Compre banana Compre banana Compre defuse Amarelo Compre defuse Compre defuse Todo mundo com banana For isso Joga a HE lá e bora Todo mundo com a HE na mão E... Bora, bora Bora Taca, não taca por cima do muro não Taca tabelado Na parede do lado A velha faz isso não Não, velho Matei um mundo só, velho Puxa nos cara, porra Puxa, velho Puxa, velho Puxa, velho Mas os cara não viram nada no TK Ah, não, para, mano Uma balida também Vira o A, vira o A, vira o A Ó, já, já deram o B aqui, ó Tá miado, hein Qual é, marado Segura o dedo, hein, mano Miado, miado, hein Com tudinho Subiu Tem areia Areia Tem areia, então Eu vi, eu vi Aí do ladinho, ó Calma, filho Cimitério Só em terra, então Difusão, difusão Difusão Cê, cê interroga o cara no cimitério lá, mano Terré aqui, ó Ah, bom Ah, bom O cara me deu um tap ali E o que é isso? Eu tô aqui, a granada O cara me empurrou, a granada Bacou, não parei Fui pro lado Depois eu fui dar um tiro no maluco Alguém passando na frente Deu um tirão Eu vou sair bangando Eu vou matar uns 5 min sprays só De pena a gente Aí sim, hein Esse moleque veio do PB, hein Esse é jogador de PB, hein, filho Você é loiro Quem pegar a P90 é roubada? E como? Meio, 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 meio Ó o bang Velho, eu me molotovei O cara me bambou Eu ainda matei um cego, velho Pelo amor de Deus, velho Luna, laranja, aparece do meu lado atirando Pô, vai do céu, moleque Comi, comi, comi Eu me molotovei O cara me bambou E eu ainda matei um caracelo Eu não entendi não Porque chegou o molotove atrás E ia atrás de você Eu achei que foi um cara Eu escondei no aparelho E joguei o molotove pra frente Mas bateu no aparelho aqui em cima, tá ligado? No mínimo 5 eu levo No mínimo Eu achei que tinha sido os testes O molotovado Não, foi eu Eu não sei como, né Eu encostei aqui E a molotove bateu Sei lá, que merda Essa molotove fez Caralho Aqui, eu colei aqui Eu taquei pra frente Não foi, tá ligado? Tempo mesmo Deixa eu bangar pra tu da cara Ninguém, tira a cara Banguei lá Agora é hora Vai tu Vai, eu bango que tu vai Eu vou querer não Eu sou de penalmente Tem que seguir Ai, 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 ai Fica trocando daí Porque o cara me imagina Que eu tô aqui, tá ligado? Vai pensar que tem só um aqui Se esconde então, né, bossal Só vou jogar em moco Quando acabar a tua Mas ela é linda, se liga Fica aí, fica aí, fica aí Não quer ir, dá pra cá Fica aí, tá pra cá Passou Passou um Cuidado do Xux aí Cuidado do Xux aí Vai ter passado o Xux Tá cara aí Tá aqui, é criando Tá aqui, é criando Meu Deus O cara tava colado na parede comigo Tá aí brisando Ainda rouba minha arma esse bicho Tá embaixo, tá embaixo Só pode pelo scout Se eu tomei Ah, tava de UMP, né B90 é boa Não, tava de B90 Nossa, eu já tô um P.C. Eu tô com o H.E. Ninguém? Pode ir, só deu o P.F. Não entrava não, amarelo Vou jogar meio lá Olha aí, louco Ah, morreu, vou pegar top Acertei Passa o Bobanino Toma atira, conseguiu E o cara tá sozinho Entrou o B Pô, mano, quem você é da posição? Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá É que o Boban é criando? Não, não Caralho, tô preso Eu tô criando, eu tô criando Ah, eu entrei Dentro da posição Aí dentro Paguei um Não, eu vou guardar Polo amarelo Vou guardar scout Nossa, eu rei tudo Pô, amarelo me cegou, mano É o quê? Você me cegou, velho Mano, joga sério agora, vai Vamo lá, ela vai jogar sério Compre a H.E. top, a gente vai fazer lá no meio Não, compre a H.E. não Caralho, neguinho 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 É o quê, menino? M4, eu preciso de uma M4x4 Rifle de assalto Não merecia não Não, né Só porque eu tô em primeiro E tu tá em... E daí? Tu tá em primeiro Não tá fazendo bosta nenhuma Mais que todo mundo Tem aqui, tem aqui Tomou a H.E. Tô com você, Kira Tem B, tem B, vem B, vem B Vem B, vem B, porra, vem B Vem B, porra, porra, porra Ajuda, porra Caralho, tio Ninguém é flash, não Eita, porra Tá saindo da jala, mole Ah, não foi no bomb aqui Não foi no bomb Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí Não, dali morreu, pô Dali morreu É, eu não aviso mais não Tem que se ferrar Tira a cara Tira a cara o quê, lu? Calma aí, lu 3D Calma, lu 3D C4 tá aí? Tá aqui na frente É, eu mosquei Nem eu Não vi o cara falando Ele não vai vir É, louco! Ele não vai vir banana não É, louco! Ele vai vir daí do meio Ele vai vir CT Vai vir CT Vai vir CT, ó É, se você calar um pouquinho a boca é mais fácil jogar Não sou os doentes não, eu sabia que o cara tava CT Mano, nós tinha que falar que o cara tava CT Não é assim! Quando o cara tava vindo vocês começaram a conversar Uhum! 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 De boa, de boa Eu não te diria que foi o cara O burro memo foi o verde Relaxa aí, relaxa aí, relaxa aí galera Não vi não Cala a boca não né tio Já vai? Ô Bangar Cede aí, cede aí Cede aí, cede aí Tira a cara, véi Tô tirando porra Fica aí, Tosso, fala aí Eu não comei Não agorriu Seguinho, seguinho Eu tô O cara já me viu aqui Ah, vai se foder, cara Óbvio também 53, cê dois mil O cara não morre, velho O cara não morre, velho O cara tomou todos, velho Não morreu, velho O cara tomou todos, velho Não morreu, velho 576 Não, na real foi o outro Que triste O time, faz um eco aí De eco Taca aí, lá na boca Lá do meio Sim Não Eu tava A Quem que saiu da B Que tava na B Puxa B Puxa tapete Era eu Vou voltar pra B Puxa B Puxa B todo mundo Deixa os caras plantar não H&B então vai lá Vamos junto, vamos junto Tá com a H&E lá atrás Por cima da Mura Ou Quer que flash? Não Só vai Arrepi Apiculado Uhhh Uhhh Bé, os caras no rush Param na porta Esse jogo tava tão fácil E morreu Trolei naquele round lá Mas eu, ô maluco chato O maluco no cala a boca, velho A tua round tava carregada, né? Não, eu que troquei mesmo. Tipo, eu atirei, ragei e achei que tinha matado, que ia matar na real, tá vendo? Nossa... Troquei a arma. Eu tô 19, não tá fazendo nada no jogo. Ele acha que ele tá top frag e ele tá fazendo alguma coisa. Tá, ele pistolou. Nossa, deve ter que matar esse opo. Nossa... Não, tem que segurar o B, tem que seguir tua cal não, tem que segurar o V aí. Cala a boca, cala a boca, cala a boca, segue minha cal. Vem 3B, eu vou ficar no caixão, vai ficar um CT e vai ficar um bomb. Você é coach da SK? Sou, mano, sou, e calma sua boca. É da SK ou da G2? É da G2 e da SK, mano, eu sou assim. Ô, louco, truto. Marca NIP então, NIP. Mano, é um no CT, um no bomb, eu vou ficar caixão, não avanço. Volta, volta, volta. Fica recuado. Vai CT, Laranja. Vai CT, Laranja. Põe ele, porra. Se tiver aí, tu avisa, se passar. Tira a cara, tô marcando aqui. Tira a cara, velho. O que foi que tu tá dando a cara isso aí? Laranja, eu tô dando a cara, mano. Eu tô com o cara vale já. Só isso. Smok. Ó, só lá. O meu cara por lá é onde? Eu a smokei meio errado ali, né? Ah, tá. Nossa, machucado. Meu Deus. Mano, 39, foi 3D. Acriando só uma marca aí para não perder arma, Toleo. Ah, porque que isso, velho? Como tira a cara, não sabe? Segurar? Tô falando comigo, o cara não foi em mim, velho. Cala a boca, cala a boca, deixa os caras jogar. Os dois, sai aqui, sai aqui, os dois tava atrás do bomba, velho. Na bang lá que eu fiz, não, na bang que eu fiz lá, tava os dois. Tá aqui, tem um aqui, ó. Pega a minha AWP e corre aqui, mano. Pega a minha AWP lá atrás e esconde. Pega aí e guarda essa AWP lá. Pega a smoke. Só corre, pivete. Corre como se não houvesse amanhã, pivete. O ladrão, você tem que pegar a AWP. O cara, deu o rodo, mano. Deu o metro. Mano, tem que ficar botado no bolo. Ela vai perder isso, sabe? Vai, vai, não é o meu. Ah, cara, esse B aí tá água, mano. Não adianta nada, esse que tá dando a cara ali de T90 do CT. Entrega o rodo. Vem aqui, ninguém. Vem aqui no xuxa, vem aqui no xuxa. Mano, só fica mocado. Escuta, fica dentro do bomba escutando. Ei, tira a cara, o Azul. Morreu ali. Pézinha aqui, pézinha, pézinha. Volta, laranja. Caramba, mano. Sobe, pula. Não, tu não tava em pé? Bangou. Tem banana, tem banana. Calma aí, calma. Escuta aí o tapete. Tem dentro aqui, tem dentro do hotel aqui. Ficou nada. Pode fazer barra aí que tem. É lá de novo. Nossa, menos 89, realmente. Subiu o hotel, velho. Subiu o hotel já. Menos 89, tu morreu. Não, não. Tá azul. Ah, azul. Só tenta pegar essa arma, tipo, desse cara da B. Ou dá. Que fuder, mano. Fugou a 5% isso aí, velho. Esse cara venceram 5 rounds seguidos, mano. Esse é o C. Tá na sua esquerda, eu acho. Acho que eu vim só os costas, o Klyan. Olha ali. Mano, é o seguinte ó, vou fazer uma marcação, presta atenção, pega essa opção Nice, esse cara tava, foi esse cara que tava vindo, porra Mano, não, vai ficar só eu na A, vai ficar um cara na CT Os dois vão morrer, ó Eu vou B, mano, que esse B aí tá difícil Eu vou ficar solo A, fica um aqui pelo CT olhando se os caras não vêm nip, que eu vou ficar mocado e não vou olhar E os três se caber, presta atenção, mano Volta, isso, fica só um na CT aí olhando nip O pior é que tipo, ele tava ficando no round aqui e tava caindo talvez, de qualquer jeito Socorre, socorre Socorre, 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 Criano Vai lá, Laranja, vai lá, Laranja, vai lá, vai lá, vai lá Mano, nós estamos na vantagem, tem quatro B Recuaram, recuaram Tem alp, banana Para, não dá cara, mano Ai, meu piro Cuidado com CT, Laranja, você pode passar nip Tem no A, tem no A É A É, jogo que sabe, tava campeão aí Boa Ai, jogo que sabe, apenalmente Não dá cara, mano Ele tava vindo B, não foi de hoje Os rounds que caíam tudo, ele tava marcando B, não tava? Tava, tava Faz HE lá, tem HE Não, não compra HE não Caralhe Agora os dois Tem aqui, velho Tô não vai ser aqui não, vou, 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 vou dao, beke Acho que é for o ar, hein, mano Só um dao beke, fica 2 B Deu 51 for nip Já passou, já passou, já passou, já passou, já passou Caralho Ah não, mano, esse cara tá cagão, tá no bombe de alvo Bombe de alvo Mano, acho melhor você se guardar, mano, guarda, guarda É o que? Agora, meu Deus, que agonia desse maluco, velho Muta, muta, muta Tem que dominar a banana, porra O negócio não é banana não, porra O maluco viu que marcou lá no, ó Marcou lá no B, porra O maluco já, os caras já, tipo, virou pro outro lado, tá vendo? Acabou Ó, velho, tenta fazer o seguinte, quando tu morrer, só dá a calda onde tu morrer, pronto, fica quietinho Você ajuda demais o time, galera, porque seu microfone faz muito barulho, você tá dentro do avião Quando você fala, ninguém escuta nada do jogo Vou forçar, mano Não forçar não Pera dinheiro pra comprar o próximo round Cês tão pra onde? Cês tão pra onde? Tem alvo de banana Vem aqui, troca um cara aqui, tô Ai Ai Té aqui, aqui Lava pra fuzinador ali, não, pô É, só pegar informação mesmo Só dá um strife ali pro cara Morreu pra quem? Porque o cara tá avançado Talvez cês aí Piscina, piscina Valeu aí, ô Que tal comigo? Eu não consigo, velho, não consigo, eu tô com o filho Não consegue, né, Moisés Tá na tripla O nome daquilo ali é tripla? Acho que é Me inventei agora, então Nossa Nossa, mano E ele ia matar os dois se ele segurasse o dedo ali, velho Moisés Nossa, esse cara não sabe jogar, mano Pior que nós, né Agora Deu ruim, neguinha Relaxo Deve que tu tava ficando lá comigo, né Tem que meter o que é outro, tô ficando o B aqui Ah, não É bem que tá caindo, pô Toda hora, mano Marcar recuado, velho Vou bolhar, vou bolhar Isso, atrapalha mesmo Ficou recuado, vô azul Já, já passa o meio, vô azul Só recuado Menos um é que me abaixa Banana Passou um já, vô Kirano Pra onde? Eu acho que passou Boa Boa, topo Boa, Kirano Boa Full desert Viu lá, como é tão bom Quando ele morre e fica caladinho, tá vendo Dá pra escutar o jogo, tá vendo Quero ganhar, vamo ganhar Dá um Pissing Shot na B agora, se liga Vai lá, vai lá, vai lá Pissing Shot O Laranja tá vindo pra cá, por quê, velho Votafuck, velho Tem B, tem B, tem B, tem B Ai, mano Pra cá também Recuou ele já Preciso pra lá ainda, que é A B Mira na tripla, já cai, T já Passa o bomb já Mira na tripla, toda Aquela tripla que eu te falei Vai ter que encarar o Laranja Ai Alp, banana O maluco passa nem a frente Banana tem Se morra com banana, tenta pegar o dano do bomb Tem um por ai Tô ligado Tô ligado Nossa, secou Ai, valeu Ah, isso foi Técou, não tecou aquele cara lá da piscina? Não Acho que não, velho O negócio tá indo, sei se foi Nossa, que triste, velho Aquele ano Aquele ano, vamos fazer uma parada aqui Aquele ano Eita, banana Bora lançar lá É... Não, não, não Não, não, não Você não, eu vou desmocar a banana A gente vai voltar a dominar a banana aqui Espera aí Sem colete, velho Vem por aí, por aí Vem por aí, por aí Tô na merda aqui Meio... Banana Tira a cara Eu ia passar Pelo menos os 86, velho Os dois Tem dois aí, um coladinho na parede Roxo Na esquerda Atira, atira, pode atira Acabou a bala Acabou a bala Acabou a bala? Tinha um com menos 80 e tantos, velho Tem tua arma Ué Sei lá onde minha arma vai parar GG Coisa linda nessa partida Quero uma arma Dentro do bomba Dentro do bomba Aaaaah Só o tiro pegou Nossa Tiro pegou no sovaco do cara É Não foi dessa vez Mas quem sabe Deu bom, hein? Sabe na próxima, né? Conseguimos aí um objetivo Deu quase bom Só não deu bom porque deu ruim Mal pistolou ali, ó Foi mesmo Você sabe quem você perdeu, né? Eu perdi Não, maluco O G2 ali Quem é esse? Faleceu